Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas Neus e Facção Neus, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam nossas redes sociais no Facebook Favelas Neus e Facção Neus, no Twitter e Facção Neus, e no Instagram e Favelas Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Lagomar Macaes CV O clima está muito tenso no Lagomar CV, está tendo uma divisão no bairro. Lagomar é um bairro muito grande e com quase 50 mil habitantes. Ele sempre teve divisão no controle das vendas de drogas. Quem está no comando há algum tempo, são os traficantes Anão e Belilio. Porém os dois andam se estranhando atualmente, com isso os limites foram demarcados. Da W07 até a W22 e do Anão e da W22 até a W30 MPME do Belilio. Nos últimos dias os vapores estão se estranhando e dificilmente um passa para o lado do outro. Acontece que Anão é de guerra. Já Belilio é mais estrategista. Estão dizendo que Belilio não está querendo investir em armas ao contrário de Anão. Quem pode se aproveitar disso é Wada. Quem conhece bem o Lagomar, sabe que as areias que ficaram para o Belilio, são mais fracas e vendem menos do que as do Anão. Pois na área do Anão tem vários bares e lanchonetes com músicas ao vivo. Já as areias do Belilio ficam mais no final do bairro com pouco movimento. O que salva um pouco as vendas do Belilio é o campo e a lagoa. Porém no final de semana, acontece que alguns vapores do Belilio vêm curtir na área do Anão e aproveitam e vendem drogas. O que gera um desentendimento. Já aconteceu de um puxar arma para o outro e chamar de alemão. Com a morte do céu hoje, o clima parece que vai esquentar de vez no Lagomar. Será que vem algum golpe por aí? Vamos aguarda. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas.